Olá, meus jantes! Estou aqui em frente ao Miracle Garden, meu pai, que é o maior jardim de flores do mundo, de flores vivas, né? E eu vou mostrar agora, mas está bem cheio! Vamos lá? Vem comigo? Vem comigo! Música Deve ter algum autódromo perto, estou ouvindo o som. Vou ver aqui... Nossa Senhora, quanta gente! Então, eu comprei aqui na bilheteria, não tinha fila, foi bem rápido. Então, R$ 55,00 de Hans, que é parecido com o valor do Real, R$ 55,00. Então, é R$ 52,38 com taxa R$ 55,00. Então, vamos lá! Tem fila aqui para entrar. Então, entramos aqui. O Miracle Garden foi inaugurado em 2013 e depois passou por uma super mudança e foi acrescentado muito mais coisas, inclusive um Airbus A380, da Emirates. Ele fica na região de Dubai Land. Vamos ver se eu consigo dizer algumas coisas aqui mais para frente por causa do barulho do autódromo aí. As esculturas aqui são maravilhosas. Todas feitas com flores naturais. Esse jardim possui 72 mil metros quadrados e cerca de 150 milhões de flores. Elas formam arcos, mosaicos, túneis, cascatas, carros e até aquele avião Airbus A380 coberto com flores. Então, algumas outras informações eu vou dizer depois porque esse barulho aqui está chato. Como você pode ver, o Dubai Miracle Garden é um gigantesco jardim que tem mais de 150 milhões de flores em exposição. Ele está localizado em Albarcha Sout, com várias esculturas, incluindo, por exemplo, como eu já falei, o A380 da Emirates e os famosos personagens da Disney. Aqui é uma praça de alimentação e lojinha de souvenirs. Souvenirs. Olha, já vi o A380 da Emirates. Um A380 coberto de flores. Então, como tudo sempre tem algum recorde em Dubai, o jardim detém o recorde mundial do Guinness como o maior jardim vertical do mundo e a maior escultura floral do mundo, que é o A380. Aqui, então, estão aqueles corações. Um, foi legal. As flores são meticulosamente cuidadas por uma equipe de horticultores e paisagistas especializados, fazendo com que o jardim sempre esteja perfeitamente lindo, tornando-se uma das atrações turísticas mais surpreendentes de Dubai. E é verdade, eu não vi sequer uma flor murcha, nada, tudo perfeito. Por causa do forte calor de Dubai, que no verão chega facilmente a 50 graus, esse jardim fecha nesse período. Ele só funciona de meados de novembro até meados de maio. Depois disso, as flores todas morrem por causa do calor e o jardim é refeito. As esculturas permanecem as mesmas, mas as flores precisam ser replantadas. Como eu mostrei no início do vídeo, o ingresso pode ser comprado na hora, não precisa comprar online, que as filas andam bem rápido. E aqui, pasta de alimentação. com os guarda-chuvas coloridos, que lindo! Então, é isso, estou encerrando aqui o meu passeio pelo Mirafogado. Espero que você tenha gostado do vídeo, então. Tchau!